No meio de tanta notícia ruim tem uma história que vem trazendo esperança aqui no estado. Exatamente 300 anos depois que a imagem de Nossa Senhora Aparecida apareceu a três pescadores de São Paulo, uma nova imagem apareceu para três pescadores, mas agora aqui no nosso estado, em São Domingos do Sul. Era para ser só mais um dia que os amigos se encontravam para pescar. Nesse pequeno barco, eles entraram Rio São Domingos adentro em busca de peixes. Nós fomos em outro lugar pescar e não pegamos nada. Dizemos, vamos lá embaixo, porque 50 anos atrás nós pescavamos com meu pai e nós pegávamos peixe. Nunca mais vim aqui há mais de 50 anos. Depois de lançar a rede no rio por várias vezes sem pescar um só peixe, os pescadores decidiram repetir o processo pela última vez. E foi aí que eles tiveram uma surpresa. A rede veio cheia de peixes e junto deles a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. O que chamou a atenção, no momento que eu estava recolhendo a rede, assim, eu vi um negocinho vermelho, sabe? E eu disse para o meu colega, olha uma coisinha vermelha embaixo da rede, assim, o que será que é? E eu fui puxando, puxando, puxando e olha a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os pescadores, que são devotos à santa, quase não acreditaram quando viram. Como é que foi encontrar a imagem, assim, quando o senhor viu que era uma imagem de Nossa Senhora? Não arrepiou. Tem? Cara, não tem palavra, cara. Foi derrepiado no momento, porque uma única rede que estava cheia de peixe e encontrar a imagem de Nossa Senhora, para nós é muito gratificante. Eu acho que tem alguma coisa boa por vir, não para nós, para todo mundo, né? Para tentar mudar esse Brasil aqui. O curioso é que este ano faz 300 anos que a imagem de Nossa Senhora Aparecida apareceu a três pescadores no Rio Paraíba, em São Paulo, motivo pelo qual o dia 12 é dedicado a ela. Depois de 300 anos, mais uma vez, o Senhor Deus, na sua pequena simplicidade, mostra seu amor, seu carinho pelas pessoas. E a presença dessa pequena imagem é um sinal, sinal de Deus para esse momento tão confuso, tão difícil que a humanidade vive, que o Brasil vive. E encontrar a imagem assim, como os pescadores do Rio Paraíba, só aumentou a fé que eles já tinham na padroeira do Brasil. No momento, eu não falei nada para o meu colega, só que me deu até um arrepio. Eu me disse, mas será que nós vamos ser os felizes, graças a Deus, de encontrar a imagem de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. E aí nós trouxemos ela para fora, e está aqui uma flor perfeita. Um pequeno altar vai ser construído na paróquia de São Domingos para abrigar a imagem. Que ela interceda e que nos dê uma bênção, que nos dê muita saúde, paz e alegria para todos. E ver se mudamos o nosso Brasil, de situação que está de tanta coisa ruim que está acontecendo.